O Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o FUMBÉ, financia e premia projetos inovadores de educação para um meio ambiente mais saudável e sustentável. A Olivali faz parte do projeto e apresentou o FUMBÉ para a comunidade no auditório do Porto de Itajaí. Um fundo público, mas não estatal. Assim foi definido o FUMBÉ, Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. A entidade é comandada por membros da sociedade civil e se assemelha a uma organização não governamental. O FUMBÉ capta recursos junto a empresas, instituições e universidades a fim de financiar e premiar projetos de educação ambiental. O fundo foi criado há pouco mais de quatro anos por professores da USP e da Universidade Federal de São Carlos. É uma iniciativa que resulta de mais de 30 anos de trabalho de muitas pessoas que atuam no campo da educação ambiental e tem por objetivo desenvolver formas de expandir as influências da educação ambiental como uma política ambiental. Foi um resultado de uma ação desenvolvida por um grupo muito grande de educadores, pensadores, intelectuais, para atender essa necessidade de expansão das influências da educação ambiental na sociedade. O fundo também promove a criação de observatórios de políticas públicas de educação ambiental e coletivos educadores, que agregam vários projetos na área a fim de que o dinheiro seja usado de forma adequada. Como a escola constrói projeto político pedagógico, o que nós desafiamos os coletivos educadores a fazerem é um projeto político pedagógico que não seja apenas escolar, que trabalhe com a escola, mas trabalhe com a educação dos cidadãos, a educação da cidadania como um todo. Então, um projeto político pedagógico, ele pensa numa educação ambiental que não seja apenas informativa, que não seja apenas na escola, que não seja apenas nos meios de comunicação de massa, que não seja apenas na iniciativa da indústria ou do porto, mas que articule essas várias iniciativas para que seja possível o que a gente chama de uma educação ambiental permanente, continuada, continuada ao longo de toda a vida, permanente em todos os locais, articulada para que não se jogue dinheiro fora, para que haja sinergia na utilização dos recursos e sempre buscando a totalidade dos munícipes, dos habitantes daquele território. Ação como a do grupo de trabalho que elabora o Programa de Educação Ambiental de Itajaí, o GT PROMEA, coordenado pela FAMAI. Nós temos um trabalho a nível de Itajaí na parte de educação ambiental, a gente também, a FAMAI coordena o grupo de trabalho de educação ambiental da região hidrográfica 07, que pega a bacia do Itajaí, e nós também temos um projeto, existe uma política municipal de educação ambiental, e dentro dessa política existe o PROMEA, o Programa Municipal de Educação Ambiental, que a gente está elaborando em parceria com a Secretaria de Educação, com a Univale, e outras instituições aqui dentro de Itajaí. Então é fundamental esse tipo de iniciativa para fortalecer a parte de educação ambiental. Em Itajaí, o FUMBEI está sendo organizado a partir da Univale, que participa do fundo desde sua criação. A Univale, por ter um trabalho bastante consolidado e reconhecido na área da educação ambiental, acabou também contribuindo com esse conhecimento acumulado na área para a estruturação dessa ideia inovadora que é o FUMBEI. E em Itajaí, especificamente, por estarmos num momento muito significativo para a educação ambiental, que é a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental, através de um grupo de trabalho instituído por decreto municipal, no qual a Univale também é representante, a gente está em diálogo já com o FUMBEI para a questão de implementação de políticas públicas. Então, a contribuição nossa, particularmente aqui na região de Itajaí, é mobilizar e articular junto às instituições e educadores ambientais para atender e contemplar as demandas em termos de política pública. Então, vamos lá.